Juzão, ele tá perguntando aqui, tio, estava assistindo seus vídeos mais antigos e o senhor falava muito sobre consórcio, o senhor pensa em reformular ou apagar esses vídeos? Pois até hoje tem muita gente que assiste. Não, Juzão, eu não penso porque esses vídeos estão lá para comprovar o quanto eu sou trouxa, você entende? Hoje esses vídeos eles têm que ficar, porque eles comprovam que eu sou um idiota, um trouxa em reabilitação e eu tenho uma playlist feita contra o consórcio, que é consórcio é uma furada, esses vídeos eles não estão nessa playlist consórcio é uma furada, eles estão soltos aqui e eu não fiz muitos vídeos não, eu devo ter feito no máximo dois, que eu me lembre, tá? No máximo dois vídeos falando do consórcio e recomendando consórcio, mas eles têm que continuar aqui no meu canal para mostrar a vocês que eu sou um trouxa em reabilitação, aliás eu sou trouxa master e eu nunca neguei isso para vocês, então sim eles têm que ficar, não posso apagar, é a prova de que eu não sou um cara hipócrita, é a maior prova de que eu não sou hipócrita, que eu fui um trouxa, quer dizer, sou um trouxa em reabilitação, igual muitos de vocês, e aí deixa eu aproveitar e puxar o gancho, já que o Gilzão ele trouxe essa questão do consórcio e muito pertinente, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com o inscrito meu, e é exatamente sobre o consórcio, para vocês verem que o consórcio ele vai me enganar duas vezes, mas o consórcio é tão furada que você vai ser enganado, principalmente o consórcio nacional Honda, e eu vou falar isso mesmo, consórcio nacional Honda, porque é o maior de todos, é o que mais vende moto, e para vocês verem como vocês serão enganados duas vezes, eu vou colocar o áudio de um inscrito, e vocês vão acompanhar, presta muita atenção, é um áudio longo, mas eu acho válido para vocês prestarem atenção o quanto é uma Arapuca, presta atenção nesse áudio do inscrito. Boa noite tio Chico, sou Alexandre, falo de Guaracaba do Norte Ceará, e assim que lançou a CB300F eu corri para ir atrás de fazer um consórcio, que para mim era a opção mais viável, por questões pessoais e financeiras, e ideológicas era o meio mais viável de conseguir a moto, e aí eu falei com a moça da concessionária, expliquei a minha história desde o início, eu já tenho uma Twister 250 que eu comprei usada em 2016, moto muito boa, só que eu vendi para um cidadão e falei assim, ó, quando a minha moto não vai chegar eu te entrego essa, isso quando a CB300 lançou, que eu não lembro se foi em janeiro ou fevereiro, e tipo, já estão entrando em abril e nada dessa bosta chegar, desculpa aí, uma moto é boa, mas é uma bosta para mim atualmente. Eu sempre expliquei a minha situação para a mulher, e ela querendo me vender consórcio, não vai dar certo, não sei o que, e você vai dar tanto aqui, você vai ser contemplado, não sei o que, eu corri, fiz o valor do lance que a mulher falou que era de 11 mil reais, 11 mil 110 reais, não fui contemplado, tive que esperar a segunda assembleia para ser contemplado, com o valor de 12 mil e 20 reais, para quando eu chegar para a mulher falar, ela pedir a moto, falar para mim que não tinha lugar nenhum, e ainda fala assim, não tem previsão da moto, tipo assim, quando você vai comprar a moto, é um mar de rosas, quando você vai comprar a vista, ou financiamento, ou como é que eu posso dizer, consórcio, né, e aí tipo assim, tudo bem, eu falei, não, tudo bem, eu vou esperar um pouquinho, então vou conversar com o rapaz para comprar a moto, só que cara, isso tipo, é desde fevereiro, isso se tornou muito inviável para mim, ficar nesse processo todo demorado, doloroso, de estar esperando esse tempo todo, sendo que eu falei para ela que se não fosse do meu jeito, não daria certo, quando você comprar a moto, normalmente, tipo essas assim, não vai ter a própria entrega, não, você pode esperar um pouco, pode, mas aí eu já estou esperando até demais, são quase cinco meses de espera, e nada de funcionar, tem que pegar, nas últimas semanas atrás aí, que a moto aumentou de preço, ela chegou nesse valor aí para mim, de R$29.122,00, que é o preço que eu estou pagando na carta, que antes, se eu não me engano, dava uns R$25.000,00 e alguma coisa, e eu tinha 5% de volta no final do consórcio, algo assim, não lembro, fora que ela me empurrou esse consórcio com o segurozinho lá, que aumenta um pouco nas parcelas, mas para eles faz bastante diferença, o dinheiro que eles estavam pegando, né, e isso ela nem me explicou, então eu tinha parcelado esse consórcio em 48 vezes de R$500,00 e R$45,00, estava pagando tranquilo, pensando que ia receber a moto, mas eu fiquei indignado, quando ela falou que a moto não tinha previsão nem onde chegar, mas eu fiquei na minha, tudo bem, mas logo em seguida que a moto teve um aumento, que chegou nesse valor, e que a parcela chegou nesse valor aqui, eu falei, mano, eu não sou nem idiota de pagar uma bosta dessa, virou uma bosta agora, cara, XR para mim é uma bosta porque só tem 5 marchas, é uma motona, mas só tem 5 marchas, se tivesse 6, poderia compensar um pouquinho para esse que ela é, que é R$27.000,00, né, se eu não me engano, a gente falou assim, aumentou o valor da CB300F, que é uma moto boa, mas no patamar de preço da Fazer, que é R$21.000,00, se tivesse nesse patamar de preço como estava, era a melhor moto que tinha nessa categoria, até onde eu sei. Mas, cara, se pagar quase R$30.000,00, um consórcio de uma moto dessa, eu sei que tem os juros deles e tal, não vem ao caso, mas tipo, de R$25.000,00 para R$29.000,00, é um valor muito grande, é tipo, é zombada minha, cara, para não ter a moto, pelo amor de Deus, cara. Aí, o que eu fiz? Entrei em contato com a Honda, falei, ó, é o seguinte, eu não quero mais a moto não, devolvo meu dinheiro do lance ali, que eu vou entrar em contato com o concessionário, aí eu entrei com a Honda, acabou que eu passei umas duas semanas ligando todo dia para a Honda, até que ontem, pela última vez, consegui ligar e confirmar que meu pagamento vai cair até o dia 10 do próximo mês, e eu já estou em negociação com a MT-03 da Yamaha, é a melhor moto, é ou não é, não sei, eu sei que eu, tipo, fiquei puto com a Honda, tá ligado, e desisti da CB300F, estou esperando o dinheiro cair na conta para eu poder cancelar o consórcio de vez, porque se você cancelar antes, você só recebe o dinheiro que você foi contemplado quando acabar a bosta da cota com todo mundo, que isso é lá para 2027, entendeu? E ainda vão ficar com uns 30% do seu dinheiro lá, então, falaram assim para mim, pegue logo o dinheiro da contemplação depois que você cancela, é isso que eu estou fazendo, e agora eu estou atrás da MT-03, que vou pegar esse dinheiro que eu tinha dado de contemplação, da entrada na moto e financiar o resto, porque eu não fiz isso com alguma moto antes? Por cabacice minha, eu sabia que existia amortização, mas eu não entendia muito bem como funcionava a amortização e pensei comigo mesmo que eu não teria condições de pagar, mas acabou que quando a moto chegou nesse patamar de fazer o consumidor de trouxa, eu falei, ah, não, não, não aguento mais, vou cancelar e pedir a MT-03, e aí estou nessa espera por enquanto aí, e é para tudo dar certo a partir do mês que vem. Bom, só para vocês verem como o consumidor é enganado duas vezes. Primeiro porque o vendedor, no caso a vendedora aí, ela oferece as melhores oportunidades, diz que o consórcio é a melhor coisa, você vai ser contemplado rápido, e na realidade ele viu que não é assim, e geralmente não é, por quê, gente? Porque todos os vendedores, eles são orientados pelo concessionário a vender consórcio, vender consórcio, então, quando eles vendem, eles prometem o seguinte, se você comprar a vista, vai demorar mais tempo, se você fizer o consórcio, você vai receber a moto em X dias, é mentira também, mas em tese, quem faz consórcio recebe antes de quem paga a vista, olha que maluquice, é o nosso mercado, porque o consórcio só é bom para o concessionário, só é bom para quem vende consórcio, consórcio não é bom para quem faz, só é bom para quem vende, então quando vocês ficarem vendo esses coach de zerda falando que o consórcio é uma maravilha, consórcio de qualquer coisa, gente, de apartamento, de banco, da Honda, da Yamaha, tudo, gente, não presta, só é bom para as empresas, para você que vai fazer, é péssimo, é um péssimo negócio, é só estudar um pouco mais que vocês vão ver que qualquer analista financeiro vai dizer que é a pior forma de adquirir qualquer coisa, então continuando, o vendedor, o vendedor, ele vai lhe empurrar o consórcio e evitar ao máximo vender à vista, eles não querem vender à vista, vender em consórcio é muito mais vantajoso, porque dá mais dinheiro para a montadora, para a concessionária, para a montadora, e aí entrando no consórcio, o cara já foi trouxa, já entrou no consórcio, se lascou, e aí ele deu o primeiro lance, não deu com o dinheiro que ele tinha, não foi, por quê? Porque está cheio de gente na frente dele com mais dinheiro do que ele dando, quando chegou no segundo lance, ele foi contemplado, o que aconteceu? Bateu que de R$ 26.000 foi para R$ 29.000 a moto, como eu mostrei para vocês, isso é print do próprio consumidor que me mandou, bateu R$ 29.000, olha que loucura, R$ 29.122, de R$ 26.000 subiu para R$ 29.000, a parcela do cara foi para R$ 668,28, então consórcio, gente, ele no início é o seguinte, consórcio, eles vendem facilidades, quando você entra no consórcio, a modalidade, você é um credor, ou seja, você dá o dinheiro, modalidade do consórcio quando você entra, é a melhor coisa, porque você só dá dinheiro, e ainda é idiota, porque pagam a taxa administrativa, o que é a taxa administrativa? Você paga para a Honda, ou Yamaha, ou qualquer outra empresa, guardar o seu dinheiro, enquanto você podia estar aplicando o dinheiro, e esse dinheiro rendendo para você, mas não, você dá o dinheiro para a Honda, ou para a Yamaha, ou para qualquer outra empresa, eles guardam o seu dinheiro, aplicam o seu dinheiro, fazem o dinheiro render para eles, e você, idiota, paga uma taxa administrativa para eles guardarem o seu dinheiro, meu Deus do céu, será que eu tenho que desenhar para o povo entender? Você dá o dinheiro, eles pegam o teu dinheiro, aplicam, ganham com rendimento, e você ainda paga para eles guardarem o seu dinheiro, aí tem idiota que fala, é melhor o consórcio, porque eu sou uma pessoa indisciplinada, porque pelo menos eu sou obrigado a pagar o boleto, idiota, bota na porta da tua geladeira, imbecil, preciso guardar o dinheiro no dia tal, pronto, é isso, você vai lá, aplica o dinheiro em uma aplicação básica, simples, todo mês, basta olhar para a porta da geladeira, idiota, e olha lá na porta da geladeira, preciso depositar o dinheiro na aplicação do dia tal, pronto, acabou, você vai se lembrar todo mês, você não precisa pagar para uma empresa lhe obrigar num boleto a pagar, sendo que você vai ter rendimento para você mesmo, se você aplicar o dinheiro que você está botando no consórcio, você não vai precisar pagar a taxa de administração, então, primeira fase do consórcio é aquele mar de vantagens, você dá o dinheiro, você é o credor, o consumidor é o credor, dá o dinheiro, trouxa, pede o rendimento, porque fica para a empresa, e ainda paga a taxa de administração, certo? Quando você for contemplado ou contemplada, por sorteio ou lance, e aí se você for contemplado ou contemplada, o consórcio vira um financiamento, sai da modalidade consórcio e vai para a modalidade financiamento, ah, tio Chico, isso é mentira, não é mentira, é verdade, você vai ter que comprovar renda, residência, vai ter que comprovar, vai ter que estar com nome limpo, vai ter que estar com nome bom, com score bom, para ter crédito, se você não tiver nome limpo, você não leva a moto, se não tiver crédito, o score bom, não leva, se não tiver comprovação de renda, não leva, eu te garanto, quando você for contemplado, ou por lance, ou por sorteio, você tem que comprovar renda, residência, e ter nome limpo, tem que ter score, porque o consórcio, ele vira financiamento, você vai ter que comprovar todos os dados, e comprovação de renda, e de nome limpo, como um financiamento normal, só que é pior, sabe por quê? Porque enquanto o financiamento, você paga uma taxa de juros, alta, mas as parcelas são fixas, e você pode amortizar, ou seja, pagar o mês, a parcela do mês, e aproveitar e pagar a última parcela, com desconto de 50% até, eu vou dar um exemplo, você está no boletão lá, de 48 parcelas, certo? Você já pagou 10 parcelas, faltam 38, e aí, na décima primeira, você já pagou 10, na décima primeira, você pensa assim, poxa, eu vou pagar a décima primeira parcela, e a quadragésima oitava parcela, você avança, e paga a última, o que acontece? Aquela última parcela, a quadragésima oitava, ela vai ter um desconto de 50%, isso é amortizar, isso é que as pessoas chamam de amortizar, então no financiamento, você consegue pagar as parcelas futuras, com desconto de 50% até, talvez até mais, essa é a vantagem do financiamento, quando você consegue ter um dinheiro, para adiantar as parcelas, você consegue quitar, com desconto, no consórcio, você não consegue, e o pior de tudo, enquanto financiamento, você tem parcelas fixas, o consórcio, as parcelas, sobem, elas aumentam, por quê? Porque a moto, que é o valor de referência, é o valor do bem, como o consórcio Honda, e o consórcio Yamaha, você vai pagar pelo valor do bem de referência, que é o quê? A moto modelo tal, o que acontece? A CB300F aumentou agora, era 20 mil, e subiu para 22, o que aconteceu? Todo mundo do consórcio, teve aumento, todo mundo, por quê? Porque a moto aumentou, o bem de referência, que é a CB300F, aumentou, o que acontece? A sua parcela aumenta, tem gente, que começa o consórcio, pagando, vou dar um exemplo, 10 reais, e termina, pagando 50, às vezes, até mais do que 50, só para vocês entenderem, o quanto inflaciona, porque o bem de referência, de acordo com o que ele vai sendo inflacionado, e aumentando o preço, você vai aumentando o valor das parcelas, não é por que isso, tio Chico, isso está errado, não, é porque, você tem que pagar para os outros, que ainda não receberam, se você foi contemplado, e você recebeu sua moto, você tem que pagar para os outros, que ainda não receberam no consórcio, por isso que o nome é grupo, então você já recebeu, então você tem que pagar para os outros, que ainda não receberam, mas você tem que pagar com o valor atualizado, porque os outros, ainda não receberam a moto zero, e sabe o que acontece, sua moto, desvaloriza, com o passar do tempo, correto, mas você vai pagar sempre um boleto, com referente, a uma moto zero, enquanto no financiamento não, é uma parcela fixa, então, nunca, será, vantajoso, quem vier, com esta conversa, de que, ah, é vantajoso, mentira, está querendo te enganar, quer levar vantagem, e qual a solução tio Chico, para quem já está no consórcio, se você já está seis meses, dependendo até do valor, seis meses cai fora, se você tiver um ano, dois, se ferrou, se você não tiver dinheiro mesmo, cai fora, esse dinheiro você só vai pegar no fim do grupo, e aí foi o que aconteceu comigo, eu entrei no consórcio, paguei por um ano, mas a parcela era muito alta, tá, e aí eu perdi o emprego, o que aconteceu? Eu cortei tudo, tudo que eu podia cortar, eu cortei, eu tinha dois consórcios em andamento, de um carro e de uma moto, cortei tudo, meu dinheiro está preso até 2024, eu sou um trouxa em reabilitação, como eu sempre disse aqui, e eu antes acreditava em consórcio, eu não sou hipócrita, eu estou aqui me colocando como trouxa master, e eu estou mostrando para vocês, o que eu já passei, e tentando ao máximo, fazer com que mais e mais pessoas, saiam do consórcio, não vale a pena, e aí você já está há dois anos, um ano, dois anos, e tem condição de pagar? Continua meu irmão, minha irmã, senta e ajoelha lá e vai, entendeu? Está ferrado, se lascou, agora, você que acabou de entrar no consórcio, você tem sete dias para pedir o dinheiro de volta e cancelar, 100% do valor, você tem sete dias para cancelar, e você que tem pouco tempo, saia, saia, perde o dinheiro, saia, desista, saia disso, tá, e aí qual a solução, tio Chico? Pega, abre uma conta no Afintech dessa, Banco Inter, Nubank, está aqui na descrição, tem dois links de convite, e bota teu dinheiro na aplicação mais simples que tem, eu não posso indicar a aplicação, legalmente eu não posso indicar, então na aplicação mais simples, bota teu dinheiro todo mês lá, a prestação custa, são 600 reais do consórcio, todo mês, bota lá, 600 pau, 600, faça um planejamento, seu alto consórcio, bota lá todo mês 600, 600, 600, 600, e esse dinheiro, todo mês ele vai estar rendendo para você, todo mês, e aí faça um planejamento de 24 meses, de 12 meses, não importa, quando você tiver um valor bom de entrada, você dá para o financiamento, dá entrada no financiamento, ou dá entrada e parcela no cartão de crédito, e às vezes dá para parcelar até sem juros, e no cartão de crédito, a vantagem é que você já tira a moto no seu nome, sem nenhuma restrição, sem a moto estar alienada ao banco, ou a instituição financeira credora, que é no caso do financiamento, então no cartão de crédito, a moto já sai no seu nome, e você paga uma taxa de juros muito menor, é a menor taxa de juros da praça do cartão de crédito, além de que você vai gerar cashback nesse cartão, você converte em dinheiro, milha para você viajar, cashback em Uber, o que quer que seja, em compras, os cartões de crédito, eles dão retorno em cashback, imagina você comprar uma moto, de sei lá, 29 mil reais, 26 mil reais, você dá 20 mil reais de entrada, e divide 9 ou 6 mil reais no cartão, você vai ter 6 mil reais de cashback, lá pontuando no seu cartão, isso vai converter em milha, para você viajar, vai converter em pontos, para você trocar em algumas coisas, muitos cartões de crédito, dão essas vantagens, então você transforma isso em dinheiro para você, que no consórcio você nunca vai ter isso, nunca, e no financiamento, que sim, tem taxa de juros alta, mas você ainda consegue amortizar as parcelas futuras, com 50% de desconto, às vezes até mais, dependendo da instituição financeira, então nunca o consórcio será vantajoso, nunca gente, eu estou convencendo muitas pessoas, eu estou tirando muitas pessoas dessa furada, então eu estou dando várias ideias aqui, para você que já entrou no consórcio, para você que já está há muito tempo no consórcio, mas não caiam nessa pegadinha, você vai ser enganado várias vezes, o colega aí, que eu tenho o maior respeito, mas eu não vou fazer chacota, nem nada, porque eu sinto muito pelo que ele passou, ele foi enganado duas vezes, no mínimo, então não caia nessa, não entre consórcio, e agora no Brasil, como não tem crédito, o Brasil está sem crédito, o crédito está caro, os financiamentos estão quase impraticáveis, essas operadoras de consórcio, estão com o olho grande, para abocanhar as pessoas, que não tem nenhuma educação financeira, então eu estou aqui exatamente, para abrir o seu olho. Legenda Adriana Zanotto